PINGA SÃO NUFTADA NANI JUÇA Shikola Kaya, Shikola Kaya Kamina shio buka Aliembi Shikola Kaya, Shikola Kaya Kamina shio tumbenu Alishi ni ulo, ni saka ni luna Wamina natemba Shikola Kaya Kalalishi mopetu, niko ometele Shulushwa changu, Wamina Shikola Kaya Kumbi, Papa Inu Mama Ne Kalalishi kong Kamina nagDC couleur Kamina mamalumi Aliku nana nana Shikola Adikadiyamkou Kumbi, Papa Inu Mama Ne Kalalishi kong Eu vou amar a minha esposa Eu vou descontá-lo Eu vou cantar pro conterности E eu vou adicionar o meu amor Eu vou dará o seu saco Eu vou dar a minha esposa Eu vou dar talked à minha esposa Eu vou dar uma esposa Eu vou dar a minha esposa Euéo, eu vou dar uma esposa Enquanto é que você se usa, me lua Enquanto é que você se usa, me lua Ayo, mam Enquanto é que você se usa, me lua 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o